E aí pessoal, passando aqui para dar uma notícia muito legal que aconteceu aqui na Mata do Sossego no último dia 23 de outubro na segunda-feira pela manhã bem cedinho, chuvinha fina, serração baixa, típico da montanha conseguimos detectar o nascimento de mais um muriqui aqui na Mata do Sossego ainda não sabemos se é um macaquinho ou se é uma macaquinha porque devido principalmente ao tempo e o local de difícil acesso no momento onde eles estão descansando mas em breve saberemos, comunicamos também o pessoal do MIB, que é do projeto Muriqui do Sossego que faz o monitoramento da espécie aqui na Reserva desde 2011 então em breve teremos a notícia se é um macaquinho ou se é uma macaquinha por que a gente está sempre comemorando o nascimento do muriqui? o muriqui é uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção há uma estimativa dos cientistas que existem menos de 1500 indivíduos na natureza hoje o muriqui é o maior macaco que existe no continente americano ou seja, desde lá do Alasca até lá na Ushuaia, lá na Patagônia ele é o maior macaco, ele é brasileiro e ele é da Mata Atlântica mas está criticamente ameaçado de extinção e os cientistas têm cinco critérios para classificar uma espécie o muriqui está no último grau então é por isso que todo filhote aqui, quando nasce a gente está comemorando a população do sossego é uma população pequena hoje tem menos de 30 indivíduos e é uma população que sofreu muito com a febre amarela em 2017 mais de 30% dos indivíduos desapareceram, como a gente diz, ou faleceram porque a maioria não foi encontrada, o resto deles, alguns sim mas enfim, então é uma população muito pequena o qual a gente vem sempre lutando para tentar manter a pergunta que sempre é feita para a gente, em qualquer palestra, em qualquer reunião que surge o assunto muriqui, é por que o muriqui? bom, o muriqui se trata de uma espécie bandeira, porque é carismático, bonito mas também é uma espécie guarda-chuva, ou seja, ela é uma espécie que é usada como proteção ou que abriga outras espécies, na verdade por que? porque é uma espécie sensível, precisa de uma área grande para sobreviver automaticamente quando você consegue manter um ambiente para uma espécie como o muriqui em teoria você consegue manter para as outras espécies também porque hoje não existe recurso para se conservar tudo você foca em uma espécie sensível e automaticamente você consegue proteger em teoria as outras espécies que estão e quando você consegue manter as outras espécies você consegue manter o equilíbrio dinâmico de uma floresta porque a floresta não são só árvores ela é animais, a interação principalmente entre animais, plantas, plantas animais uma floresta sem animais, sem interações não dura muito, é somente uma plantação de árvores e uma floresta sadia, uma floresta que está no seu equilíbrio dinâmico ela produz vida, não só dos animais, mas a nossa porque é água, a floresta produz água então as pessoas precisam entender que quando protegemos o muriqui estamos protegendo a nossa água, estamos protegendo a nossa vida e aí